E Lisboa, não é isso? Ah, Lisboa é uma cidade grande, tá? Cheio de gente. É uma confusão. Mané, fui convidado para jogar na Benfica. Humilde é bom jogador, mas só tem futuro se vier de jogar para um grande grupo. Só um pérdice. Vamos arranjar um estágio para o rapaz. Que Deus baia na meio de mar Ele é de novo chega tomado na guerra Ei, Cabo Verde, terra querida E aí, Cabo Verde, terra querida.